Olá, humanos pequenos e grandões! Hoje vamos falar sobre uma gigantesca estrela de fogo que aquece e ilumina o nosso planeta. E quem sabe como se chama? Isso mesmo, o Sol! Todos os planetas do Sistema Solar giram em torno dele. E Marte, o planeta vermelho, todas as luas de Júpiter e Saturno com aqueles lindos anéis. Claro, e a Terra, né? O nosso planetinho azul que leva muitos dias para dar a volta ao redor do Sol. Alguém sabe quantos dias? Resposta no final. A temperatura do Sol é de 15 milhões de graus. Uau, que calorão! E os planetas que ficam mais pertinho do Sol sofrem com altíssimas temperaturas. E os que ficam mais longe vivem congelados. E aqui está a resposta. 365 dias. Até o próximo fabuloso Mundo do Zé Cão!